Música Como pode alguém sonhar Que é impossível saber De não te dizer o que eu penso Já tem essa vida que eu quis dizer De não me derra Ou sem mais Se o tempo não pensar Que um esforço pra lembrar É vontade de esquecer O que eu penso Isso porque É o que eu penso Vai chegar Todos a gente já não sabe E o mundo é bem Onde eu penso E o mundo é um perigo O que você perde no rural, é o que você mora, eu vou te chamar de paz. O que você perde no mundo, é o que você perde no lugar, eu vou te chamar de paz. E por mais um elemento que virá Isso mesmo, mas a gente vai saber Pra onde for E por mais um elemento que virá E por mais um elemento que virá E por mais um elemento que virá Tudozinho aqui. Cadê ele, meu irmão? Cadê ele? O mais um só depende de você. Você tá louco, tem uma senha aí, vai. Não, não, não. Chega aí, Nudu. Vem, Nudu, vem, Nudu. Vem do Jardim Caburini. Vem tranquilo. Vem, tranquilo. Sabe, sabe, galera do Jardim Caburini. Vem, senhor. Vem, senhor. Vem, senhor. Vem, senhor. Vem, senhor. Vamos dar um planejado, será? Você viu o bruxo aí, vai voltar? Tão sabendo. Tão sabendo? Não, não lembro, você fala que eu vou estar. Não, não. Não, não. Tão sabendo, você deixa me voltar e agora não vou falar. Tão sabendo. Tão sabendo. Tão sabendo. Caralho. Tão sabendo. 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 Eu não sei se você mora com o lugar Ei, mal, né? Consegui ir por minha moral Eu não sei se você não tem o seu Sou mais rápido e me trecho como um animal Ei, eu não sei se você não tem o seu Ei, eu não sei se você não tem o seu Com a lira para mí, eu não sei se você não tem o seu Qual te bendito é o seu Eu não sei se você não tem o seu Apagando o barulho ao little Mas eu não sei se você não tem o seu E eu não sei se você não tem o seu Que ele não é Eu não sei se você não tem o seu Meu mãe Talvez Amém Seu memória tem a tira 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 Vai! Eu sigo você no chão do hotel São já chegando já alguma atividade Mas de apitação Quando aparecem no outro lado da terra Seu mãe... Mas de apitação Seu memória tem a tira Seu memória tem a tira Não é staring Seu memória tem a tira Seu memória tem a tira Seu memória tem a tira Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.